Não tem dia, não tem hora Te enlouquece, dá o fora Pouco importa o amanhã Se vai com Deus ou com Satã Tanto faz se os dias ou as noites são iguais O que te traz aqui Tanto faz se os dias ou as noites são iguais Quem te traz Você diz que sou seu vício Roleta russa, baby Precipício Essa loucura é tão normal Eu faço bem E faço mal Tanto faz se os dias ou as noites são iguais O que te traz aqui Tanto faz se os dias ou as noites são iguais Tanto faz se os dias ou as noites são iguais Tanto faz se os dias ou as noites são iguais Pra mim Tanto faz se os dias ou as noites são iguais Tanto faz se os dias ou as noites são iguais Tanto faz se os dias ou as noites são iguais Tanto faz se os dias ou as noites são iguais Se inscreva no canal.